A exemplo de tantos eventos culturais que estão recorrendo ao ambiente digital durante a pandemia, a 66ª Feira do Livro de Porto Alegre também será online. Ela vai acontecer entre os dias 30 de outubro e 15 de novembro. Quem nos conta os detalhes é o Isatir Botim Filho, que é presidente da Câmara Rio-Grandense do Livro. A feira é o evento cultural mais tradicional da cidade, é sinônimo de circulação de pessoas, de contato entre autores e leitores, de diversas atividades. Como o transporte tudo isso para o ambiente digital? Como vai funcionar essa edição online? Esse ano nós ainda estamos fazendo alguns ajustes, o desafio está sendo muito grande. Nós tínhamos uma programação de eventos muito extensa, uma programação grande, consistente, e agora nós estamos refazendo, reestudando todo esse processo e passando para o digital. É um desafio, sem dúvida, mas é o que o momento nos impõe, vai fazer falta, de repente, de alguns encontros da feira, toda essa parte afetiva que nós temos, mas o desafio é esse, é enfrentarmos e fazer a feira acontecer dessa forma online. pela sua grandiosidade, pela grandiosidade do evento, por ser um patrimônio histórico, cultural e material da cidade e do Estado. E é muito importante que a gente não deixe de fazer o evento e fazer acontecer. As atividades vão acontecer em uma plataforma específica para o evento? Sim, sim. Teremos uma plataforma onde terá toda a programação online durante os 15 dias de feira e, junto, terá um e-commerce onde os associados, os livreiros, editores, distribuidores, poderão comercializar as suas obras através dessa plataforma e cada um através do seu e-commerce. Nós temos na associação, na Câmara Rio Grande do Livro, nós temos entre os associados aproximadamente 50% que já estão trabalhando nesse formato digital. Têm seus próprios sites, seus e-commerces, trabalham através de redes sociais e vêm desempenhando muito bem toda essa parte comercial digital. Os outros 50% que a gente calcula que seja mais ou menos esse número de livrarias e editores, nós estamos com uma parceria com o Sebrae e o Sebrae está nos auxiliando nessa questão digital. E a nossa ideia também é através de uma empresa privada que vai nos fornecer, vai nos dar suporte para que todos estejam contemplados na plataforma de venda. Pois é, qual a situação dos associados? Como eles estão se estraindo diante desse cenário? É, o livro é um item muito importante nesse momento de isolamento social. Então, as vendas, elas tiveram até um acréscimo nesse período de pandemia. Mas, logicamente, todas as lojas fechadas, livrarias, editoras, todas estão trabalhando de forma online. Então, houve um crescimento nas vendas, pequeno, mas houve. Mas esse crescimento, ele não contempla toda a cadeia do livro, né? Porque alguns não têm essa plataforma para vender, alguns não têm e-commerce. Então, esse é o prejuízo que a gente vive nesse sentido. Agora, sem dúvida, o livro, nesse momento de isolamento, é indispensável, né? É uma forma de passar esse momento mais rápido, né? Sim. Bom, e com essa mudança, não é, para o ambiente digital, se perde, é claro, o contato físico, a circulação pela praça, percorrer os estandes, pegar o livro nas mãos. Mas, quais são as vantagens de ter esse evento online, na sua opinião? Sem dúvida, o alcance vai ser muito maior, né? Nós poderíamos alcançar outras regiões e outras pessoas, enfim, que não teriam condições de participar da Feira do Livro, dos eventos, sobretudo, né? Então, anteriormente, nós éramos limitados na questão do espaço, dos auditórios, das salas de bate-papo. Então, nesse universo todo, a gente vê que isso vai ser, nós vamos ter um ganho tremendo, assim, porque, num auditório onde, anteriormente, tinham 300 alunos, agora isso aí pode se expandir para 4 mil, 5 mil, 10 mil alunos participando das lives e, enfim, participando e se apropriando de todo esse conteúdo que a gente vai ter disponível na programação da Feira do Livro. Alguns autores já, por conta da agenda, não tinham tempo disponível de viajar, participar, e esse ano vai ser muito mais fácil. Até a gente está apostando em grandes nomes para participar da Feira. Então, essa é a vantagem, sem dúvida, né? Através de uma live, em uma hora, 40 minutos, às vezes uma hora e meia, consegue passar todo o conteúdo de forma remota, né? Então, esse também vai ser um grande ganho para a Feira do Livro.